Você já pensou em ter uma TV que você possa conectar um controle e jogar jogos como FIFA 23, GTA 5 e Starfield direto na TV, sem precisar de um videogame? Então, essa é a proposta da nova linha de TVs 4K da Samsung. Foi por isso que eu peguei a TV 4K mais barata da Samsung para testar, a Samsung CU7700, e nesse vídeo eu vou mostrar a parte de games, principalmente o Xbox Game Pass, para vermos a qualidade da imagem, tempo de resposta do controle, quais os controles que funcionam, entre outras coisas. Fala pessoal, tudo bem com vocês? A CU7700 é a TV 4K de entrada da Samsung, por isso é a mais barata também, e você encontra esse modelo em tamanhos de 43 até 75 polegadas, todas elas têm a mesma configuração, o que muda basicamente é o tamanho e o preço. Eu já estou testando essa TV há alguns dias para trazer o vídeo review completo para vocês, mas como eu gostei bastante da parte de games dessa TV, eu resolvi que merecia um vídeo dedicado, mas fiquem tranquilos que logo eu vou publicar o vídeo review completo dela aqui no canal, e assim que eu publicar eu vou deixar um card aparecendo aqui em cima para vocês conferirem. E uma das coisas que eu gostei nessa TV é a praticidade, ela conta com a nova versão do sistema Tizen da Samsung, que é um sistema muito organizado, vem com Alexa integrado e muito mais. Na aba lateral você encontra a parte de mídia, onde ficam os apps de streaming, loja de aplicativos e os canais ao vivo do Samsung TV Plus, que oferece 65 canais gratuitos, que basta você ter internet para assistir, mas nesse vídeo eu vou focar mais na aba jogos, e o restante eu mostro para vocês no vídeo review. Se você quiser assistir o vídeo review completo, eu vou deixar ele aparecendo lá nas telas finais assim que ele estiver disponível. E dentro da aba jogos, ele já vem com esses apps de jogos em nuvem, como o Xbox Game Pass e o GeForce Now, além desses outros dois que eu não conhecia, e todos os quatro tem disponível para você baixar de forma oficial na loja de aplicativos. A interface dele é muito organizada, os jogos ficam separados nessa aba jogos, e na parte de cima ele mostra os jogos que eu já joguei recentemente, na parte de baixo mostra algumas novidades que acabaram de chegar, dá para você filtrar os jogos por gênero, ou dá para você fazer uma busca pelo nome do jogo. E mais abaixo nós temos algumas recomendações de jogos dos apps de streaming que você tem instalado. E uma dúvida que eu tinha era de quais controles iriam funcionar conectados diretamente na TV, então eu testei diversos controles. Além dos controles originais de Xbox Series, PS4, PS5 e Amazon Luna, também tem outros modelos que funcionam. E de todos os controles que eu testei, muitos deles funcionaram, mas alguns não funcionava o Start, outros não funcionava a tecla Home para você sair do jogo, então eu vou indicar para vocês os controles que funcionaram 100%, inclusive Start, Select, Botão Home, completinho. O primeiro deles é o Easy SMX9124, esse aqui funcionou via Bluetooth, reconheceu todas as teclas. Outro controle que funcionou 100% também foi o GameSir T4 Pro, esse aqui ele funcionou através do adaptador USB Wireless, não sei porquê, via Bluetooth ele não reconheceu, mas pelo adaptador só coloquei lá, conectei com ele e também reconheceu todas as teclas. E o último controle que eu vou recomendar é o Easy SMX9124 Pro, esse aqui também funcionou através do adaptador USB Wireless, ele até reconheceu através do Bluetooth, mas também ficou faltando algumas teclas, já através do adaptador USB ele reconheceu todas as teclas. A primeira vez que você entrar no Xbox Game Pass, você vai ter que logar com seu usuário e senha, basta você ler o QR Code e autorizar através do seu smartphone, depois basta você entrar no aplicativo que ele já fica logado na sua conta e você já consegue navegar entre os jogos. Como essa TV utiliza o aplicativo oficial do Xbox Game Pass, você vai conseguir uma resolução Full HD 1080p até 60 frames por segundo, mas é claro que tudo isso vai depender da qualidade e da velocidade da sua internet. Eu tenho uma internet fibra óptica de 300 MB, então eu vou testar na prática para mostrar para vocês a qualidade gráfica que fica, o tempo de resposta do controle, navegação dos menus, para você conhecer esse sistema na prática. Bom pessoal, então vamos começar a fazer alguns testes, como o controle já está emparelhado, basta eu ligar ele, que ele já vai conectar automaticamente, pronto, eu já estou conseguindo mexer através do controle. Vou entrar aqui no MK11 só para mostrar para vocês o tempo de resposta, que esse jogo dá para a gente testar bastante, para você ver como que o controle está respondendo rápido. Eu estou usando esse controle via Bluetooth, depois eu vou mostrar os outros dois controles para vocês também, os outros dois são wireless, beleza? Então eu estou deixando o tempo real de carregamento só para vocês verem, o tempo que ele demora para carregar, não vou cortar o vídeo, só para vocês verem como que está funcionando na prática mesmo esse sistema. Está sincronizando aqui alguma coisa, vou aguardar, prontinho. Ó, o start funcionando, está vendo? Beleza? Vamos entrar aqui em alguma parte, sair daqui, vou entrar aqui em lutar, local, sim. Pronto, vamos ver, eu estou deixando carregar aqui juntinho. Pronto, aqui já dá para a gente testar, é só um teste, ó, olha só, eu, eu já dou o comando, já vai praticamente em tempo real lá, olha só, um delay bem pequeno. Então dá para jogar tranquilo, beleza? Agora eu vou mudar aqui o controle, eu vou desligar esse controle aqui, e vou ligar o GameSir T4 Pro, que está conectado através do dongle USB, então é só de conectar, ele já vai reconhecer automaticamente. Beleza? Pronto, já reconheceu, vou voltar aqui, e vamos ver como que está funcionando. Mesma coisa, fazer o mesmo teste, ó, ó, mesma coisa, tempo de resposta, excelente, e assim o outro controle é a mesma coisa, beleza? Então está aqui o teste de resposta para vocês verem, para sair do jogo, você aperta aqui, botão K, e clica aqui em sair. primeiramente eu quero testar o FIFA 23, vou testar com esse controle, os próximos jogos eu testo com os outros. Nesse jogo eu vou deixar o tempo de carregamento real também, nos próximos jogos eu vou cortar para o vídeo não ficar muito grande. Quero deixar aqui na prática, né, porque muita gente corta o vídeo, então não dá para vocês saberem como que funciona na real, então vou deixar aqui do zero mesmo como está funcionando, vou apertar o A, jogar offline, vou pegar aqui FIFA World Cup, realmente a experiência é de você estar jogando quase que em um videogame, para vocês verem é bem rapidinho mesmo, vou colocar aqui, ó, continuar torneio, vou colocar aqui jogar partida, pronto, nessa parte tem que apertar o Start, então por isso que eu não indiquei alguns controles, que às vezes na hora que você ia apertar o Start não funcionava, nesse aqui funcionou 100%, no outro também aqui, que eu estava testando, que é esse aqui, também funcionou 100%, e nesse outro também, eu testei nos três, funcionou 100%, beleza? Eu vou testar os três controles nesse vídeo, para vocês verem, vamos primeiramente, vamos adiantar aqui, jogar só um pedacinho, só para vocês verem a fluidez, vocês podem ver, a jogabilidade é perfeita, não tem, podia ter colocado no mais fácil, que aí dava para fazer um gol mais rápido, mas, coloquei aqui no profissional, para dar pelo menos um aperto, porque se colocar no amador, fica muito fácil de fazer gol, não dá nem graça, mais como vocês podem ver aí, tranquilo, vamos ver se agora dá, golaça, eu estou com a câmera na frente aqui, não dá para ver direito, eu nem estava na dúvida, se tinha sido gol ou não, mas foi golaça, beleza? para sair do jogo, basta você vir aqui, sair, sair do jogo, pronto, vou desconectar esse controle, conectar o outro controle, beleza? já conectou, vou sair daqui, bolinha, vamos pegar agora, por exemplo, GTA V, agora, como eu já mostrei, o carregamento do primeiro, eu vou cortar esse load aqui, só para entrar diretamente no jogo, vou entrar aqui no modo história, já tinha jogado um pouco para testar, vou entrar aqui na parte, que eu tinha parado anteriormente, vocês podem ver, tranquilo, dá para jogar de boaça, eu não sou muito bom para dirigir esses carros aqui do GTA, mas vamos lá, vamos ver aqui, vamos jogar um pouquinho, vamos seguir aquele carro branco, rodando 100%, olha só, gráfico de boa, resposta do controle também muito boa, está funcionando de boa, GTA V rodando direto na TV, bem legal, né cara? Há uns tempos atrás, isso era coisa impensável, mas com o avanço aí da tecnologia, cada vez está melhor os jogos via nuvem, aí eu vou sair, para mostrar para vocês outros jogos também, apertei aqui, vou aqui em sair, sair do jogo, beleza, agora, o que eu vou fazer, eu vou conectar o outro adaptador USB wireless, lá atrás da TV, né, porque, eu vou colocar isso aqui, que é o dele, pronto, coloquei, agora, só vou ligar o controle, ele já vai sincronizar, vamos ver se ela sincronizou, vibrou aqui, agora vamos entrar em outro jogo aqui, vou entrar, deixa eu ver, olha o jogo que eu entro agora, tá no Forza Horizon 5, aí depois eu quero mostrar um pedacinho do Starfield também para vocês lá no finalzinho, enquanto eu estiver dando a conclusão do vídeo, eu vou deixar o gameplay que eu fiz já do Starfield, e o legal é que a música pessoal não corta, se você joga no TV Box, dependendo do aplicativo que você joga, a música fica cortando, né, aqui não, no aplicativo oficial roda 100%, como se você estivesse no videogame mesmo, né, bom pessoal, entrou aqui no jogo, olha só, eu vou mudar aqui para vocês verem o ângulo da câmera, e olha só, quando eu mudo aqui, ó, bem rapidinho mesmo, é, eu vou andar um pouquinho com o carro aqui para vocês verem, olha só o gráfico, né, realmente muito bom, eu não devo dirigir muito bem aqui, porque eu não estou vendo totalmente a tela, a câmera está na minha frente, mas vamos andar um pouquinho aqui para vocês verem, olha, realmente a diferença de você jogar num TV Box, por exemplo, que não tem o aplicativo oficial, e jogar direto aqui na TV, dá uma diferença boa, principalmente no delay do controle, né, o controle no aplicativo que não é oficial, ele demora um pouquinho mais para responder, aqui não, aqui você tem uma resposta quase que igual, você jogar localmente, claro que dá uma diferencinha, mas dá para jogar de boa, boaça, a não ser que seja um jogo muito competitivo, caso contrário, dá para você andar de boa aqui, realmente funciona super bem, né, e deixa aí nos comentários, o que vocês acharam desse sistema, procurei deixar rodando aqui em tempo real, para vocês verem, sem cortes nenhum, para vocês verem realmente como que está rodando os jogos diretamente aqui na TV, beleza, vou sair desse jogo aqui também, olha só, vou apertar aqui o botão casinha, opa, tem que apertar uma vez só, senão ele não sai, deixa eu voltar aqui, uma vez só, e sair, prontinho, tá, de boaça, e aí, o que você achou do Xbox Game Pass rodando direto na TV Samsung CU7700, deixe seu comentário aqui abaixo, acho que vai ser bem legal ver a sua opinião, na minha opinião rodou super bem, na verdade até melhor do que eu estava esperando, sem dúvidas rodou muito melhor do que todos os outros aparelhos de TV Box e Sticks, que eu já tinha testado o Xbox Game Pass, pois nessa TV nós temos o aplicativo oficial, que infelizmente não tem ainda para Android TV ou Google TV, por isso não roda tão bem igual roda nessa TV, bom pessoal, eu gostei demais da experiência de jogar o Xbox Game Pass direto nessa TV, eu achei que tem uma boa navegação, dá para você navegar tudo através do controle remoto, também gostei da resolução dos jogos, e principalmente do tempo de resposta do controle, que eu achei que ficou muito superior aos aparelhos de TV Box que eu testei, tem horas que dá a impressão que você está jogando localmente, é claro que não é a mesma coisa de você jogar diretamente num videogame, mas a experiência chega bem perto, e pode ser uma ótima opção para quem está com a grana meio curta, e não dá para comprar uma TV em um videogame, com apenas uma TV que sai na faixa dos seus 2 mil, 2 mil e poucos reais, dependendo do tamanho, você consegue ter uma experiência completa de videogame e TV. Então na minha opinião, essa TV 4K da Samsung, CU7700, pode ser uma ótima opção para quem quer economizar, pois ela tem um ótimo custo-benefício, você compra uma TV e ganha um Xbox embutido, sem falar nos outros recursos smart, canais gratuitos, e entre outras coisas que ela oferece. Na hora de comprar, eu só recomendo você dar uma olhada também no modelo CU8000, que tem tudo que essa TV tem, só que ele tem uma qualidade um pouco melhor, se tiver uma diferença pouca de preço, talvez valha a pena. Se você se interessar por qualquer um dos dois modelos, eu vou deixar os links de compra na descrição do vídeo, comprando através do nosso link, você vai pagar o mesmo preço, e ainda você vai ajudar demais o canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se ainda não for um inscrito, eu te convido a se inscrever, e clicar no sininho para ativar as notificações de vídeos novos. Grande abraço a todos vocês, e até um próximo vídeo.